Eu vivi numa região de conflitos agrários há um tempo atrás, o MST, entendeu? Essa situação provoca uma espécie de déjà vu, talvez, nos produtores, aquilo tudo pode voltar a acontecer ou não, isso tudo também ficou lá para trás, apesar do retorno de um governo, mas aconteceu lá há 10, 12, 15 anos atrás e como é que isso aconteceu? Não, esse pavor continua, justamente por causa disso, porque nós tivemos algumas decisões do Supremo, primeiro que no caso da pandemia ele impediu que se desocupasse a terra, quem estava com a terra ocupada ficou com a terra ocupada mesmo, convivendo com os ocupantes, não teve como tirar. Agora, o Barroso, no caso, ele falou que para tirar agora essas pessoas que foram invadidas, o Estado tem que montar uma comissão, o Mato Grosso já tem essa comissão, mas ele quer que cada vez mais essa comissão seja social, você não tem como tirar a pessoa da sua fazenda se não tiver um lugar para ela ficar. Ou seja, você vai ter que dar uma terra para ela. A sua terra para ela, quase isso. Ou na cidade e arrumar um lugar para ela, um quarto, uma casa, entendeu? Ela invadiu a sua terra, a sua propriedade, e agora é sua obrigação arrumar uma casa para ela, como você consegue sobreviver? É insônia. Eu estou achando que a coisa é séria mesmo. Não, porque não pode mais desmatar, então vai ficar lá e não vai, e corre o risco ainda de ser invadido, ou seja, não vai desmatar. E é o casamento perfeito, porque se eles vêm e desmatam a sua terra, porque eles limpam 100 hectares num dia, para poder fazer. É verdade, pensa nisso. E aí, se 100 hectares, estão por sua conta. Estão por sua verdade, a sua. Como é que você vai resolver aquele problema depois de desmate ilegal? Na beira de rio, porque eles falam, escolhe água, limpinha, escolhe, sabe? Então, assim, bebeira de asfalto. O produtor está vivendo sob um terror. Por isso que ele não dorme hoje, por conta desse problema. A gente viu aí agora recentemente, o Retor de Limiteta acompanhou, eu acho que foi o primeiro que divulgou esse material, aqui nessa região aqui, o oeste do estado, um pessoal que chegou lá de mudança, para ocupar, para invadir uma fazenda de pecuária, e chegou de mudança lá. Falou, olha, tem uma matrícula aqui, isso aqui é a área devoluta, estou entrando e tal, e a segurança da fazenda rapidamente agiu e assinou a polícia, foi impedida, os produtores da região se mobilizaram, todo mundo foi para lá. E aí, depois de muita conversa pacífica, eles voltaram do mesmo jeito que foram, montaram no caminhão e vazaram. Mas isso que é uma coisa que, digamos, é... E isso foi logo depois da eleição, né? Isso foi logo depois da eleição. E ali já ficou, acho que já começou a criar um assombro, um temor nos produtores daqui, criou um alerta, digamos assim. Porque eles ficaram, assim, acesos, né? Os pessoal do Movimento Sem Terra, eles ficaram acesos, porque agora nós estamos com o respaldo do governo, nós temos agora o respaldo da justiça, quer dizer, agora nós temos tudo a poder fazer o nosso trabalho, quer dizer, o trabalho de invadir as terras dos outros, né? Agora, assim, a preocupação, por exemplo, talvez o produtor tenha a condição de juntar três, quatro fazendeiros, vizinhos. E o pequeno? E o pequeno? Ele vai morrer com a fazenda dele ali, com a terrinha dele, e vai ser invadido, se for uma região boa, uma localização de produção boa, ele vai ficar convivendo com aquelas pessoas lá. Não tem como desocupar. A justiça não vai ter diferença para ele, não vai fazer diferença. Se ele tiver uma fazendinha de 300, 400 hectares, ele vai passar apurado e vai ter que dividir com esse pessoal. Mas essa decisão judicial, como é que a senhora avalia ela? Ela é um desrespeito à propriedade privada? Eu não sei nem a palavra do termo que eu uso, porque o cara vai chegar lá de mudança e vai ficar lá, ou você dá uma outra terra para ele, ou uma casa para ele. Sim, o direito de propriedade é constitucional, está na Constituição. Ninguém pode tirar a sua propriedade, ninguém tem que mudar a lei. Se quiser, você tem que mudar a Constituição, tem que fazer uma PEC e mudar a Constituição. Não tem como tirar a sua propriedade. Nem que você cometa a maior irregularidade ambiental, não tem como tirar. Hoje, a lei permite isso. Aí o que acontece? A nossa preocupação é com esse pessoal que não tem condições. E aí o que vai acontecer? Eles não têm justiça, não têm como pagar um advogado milionário, não têm como contratar policiais particulares, segurança armada. A justiça está sendo injusta, então? No caso, sim. Nesse caso, sim. A preocupação nossa é essa, que os juízes, pelo menos os juízes de primeira e segunda instância, trabalhem e olhem com mais carinho para o produtor, sendo justos. Olhar que a pessoa está querendo sobreviver da terra. Ele precisa da terra para sobreviver. Então, é a única vocação dele. Então, assim, a gente tem muita preocupação de olhar para esse pequeno e esse médio que não tem condição de se defender hoje. O que é a maioria? Oitenta e tantos por cento. E eu acho que a questão do produtor de gado, no caso, é um pouquinho mais preocupante, porque é o que, na visão, assim, pode caracterizar o improdutivo, porque ali não vai estar uma soja, não vai estar um milho, não vai estar uma lavoura. O pasto é associado à não produção. Exatamente. O boi está lá em outro lugar. Agora, nesse momento, nesse espaço aqui, não tem nada em cima. E outro, o boi você coloca no caminhão de sombra da fazenda em um dia, em uma noite. Você rouba ainda, você abate esse gado roubado. Quer dizer, a fazenda ficou improdutiva no outro dia. E já se ouviu falar muita coisa sobre isso. Um tempo atrás, dez anos atrás, já... Nós temos exemplos, nossos países vizinhos, a Venezuela começou desse jeito, as fazendas tinham gado, a Argentina hoje está começando a entrar nesse processo, também tinha gado, não está tendo mais, o produtor já está desanimado, não está produzindo mais. Você acha que corremos esse risco? A gente corre um grande risco se a justiça não partir para esse lado de se preocupar só com o social, social e regular. Se fosse social e regular, está ótimo, está tudo bem, tem muita terra devoluta que pode ser usada. Nós precisamos hoje de uma regulação fundiária pesada. Mas depois você começa a falar em punição. Você não pode falar hoje aqui... Hoje tem terras que não têm cargo. Como é que você vai punir o dono? O dono tem que ser... A terra tem que ter lá um CPF e poder ser punida, o cara ser criminalizado. Mas não. Esses que cometem um desmatamento ilegal, que invadem, não tem CPF, a terra não tem dono. Então esses são os ruins da coisa. E esse pessoal quer entrar numa terra legalizada, arrumadinha. E isso gera uma insatisfação muito grande do setor. A nossa preocupação sempre foi essa aí. Era antigamente, agora está voltando essa preocupação. E só para a gente lembrar, a Argentina era o top da carne, né? É. Hoje eles estão sofrendo, estão diminuindo muitas exportações, porque o governo segurou exportações. Conseguiu a exportação, que é uma coisa que já estão falando aqui. Se a gente exporta só 25%, deixa 75% aqui no mercado, que já está sobrando a carne aqui. O consumo reduziu muito. Você vai segurar mais carne aqui, o que vai acontecer? Você vai estagnar a carne, você vai diminuir a produtividade, daqui a pouco vai faltar carne no mercado. Então, eu vou ver.